Estima-se que cerca de 10 mil pessoas passem por aqui todos os dias E lá se vão 30 anos dessa mesma história De vai e vem, de gente querendo o contato com a natureza E a tranquilidade que o trânsito e a rotina de trabalho Não deixam acontecer de fora da cerca do Parque do Sabiá Por isso, nesse domingo, o Trintão teve uma merecida festa de aniversário Com direito à banda municipal E com direito a convidados mais que animados com o som Maravilhoso, cara! A banda é tudo de bom que tem aqui em Berlândia Tá muito bom tudo aqui O público pelo parque foi maior para a festa Cerca de 15 mil pessoas ocupando os mais de 1 milhão e 850 mil metros quadrados do Parque do Sabiá Seja na contemplação da lagoa, na academia ou na caminhada do dia a dia Nós dividimos o parque para que as pessoas possam trazer a família Então o parque hoje tem um papel fundamental de turismo, de meio ambiente, de cultura, de lazer E principalmente de atividade física Onde que a pessoa vem aqui fazer a sua atividade com todos os profissionais da educação física E que vem aqui orientar Então o parque hoje é um ponto mais visitado da cidade de Berlândia Ele é mais visitado que os próprios shoppings E também foi dia de ainda mais cuidados com a saúde Essa visitante do parque conheceu o Pilates E passando daqui eu aproveitei para saber um pouco mais sobre Pilates Achei muito interessante, acho que a gente precisa muito, né? E estou achando a festa linda, né? Quem quis levou o livro para casa Depois pôde testar a visão para a leitura E também pôde ficar atento a tudo que o Parque do Sabiá Em suas três décadas pôde oferecer Grande, né? Em Uberlândia é o melhor lugar que tem Para todo o pessoal vir de todas as classes Estar passeando, vindo com as crianças, participando É ótimo E estar com a família todinha É ótimo 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 É ótimo